olá pessoal bem vindos a mais uma aula vamos aprender a abrir um projeto existente aqui no seu computador um projeto que tenha sido adquirido lá no utilizando através do marketplace via assets é alguns assets ele vem como projeto completo e um bom exemplo é o projeto game sdk que pode ser baixado no marketplace então vamos abrir o projeto no explorer ele foi instalado no diretório c 2. barra cryengine crytek barra game sdk 5 conforme se vê aqui no diretório para adicionar o projeto game sdk exemplo é volte a tela inicial do lançador e clique em adicionar percorro diretório de instalação do projeto e selecione o diretório do projeto e com isso é clique ok e a gente vai ter o projeto aqui já no lançador então qualquer projeto existente é você pode adicionar na da mesma maneira você pode visualizar o projeto no explorer aqui estará o diretório do projeto específico é baixe um projeto de exemplo da da cryengine para esse tutorial no link abaixo aqui do vídeo vamos precisar adicionar é nas pastas level e exemplo então você vai copiar esse contente exemplo da pasta leve do projeto game sdk e a pasta é pático para o assets volte ao lançador e abre o projeto game sdk deu um duplo clique no projeto game sdk para abrir no editor com o projeto aberto no editor a gente vai abrir aqui o contente exemplo parte com contente exemplo de um duplo clique nele para conseguir abrir aqui no editor o cenário ele será aberto no editor aguarde pode demorar um pouco e aqui temos o cenário de teste e exemplos vamos aprender aqui alguns conceitos iniciais vamos ver a composição da partícula é clique no menu tools e páscoa editor e abra a pasta páscoa e 3d rotation e aqui só dando organizada aqui na janela mas não precisa veja como é feita a composição do desse 3d rotatio utilize a roda do mouse pra pra dar azul com isso podemos editar os efeitos de partícula e como o objetivo aqui era apenas abrir o projeto vamos trabalhar com isso em outras aulas até mais muito mais os de as